Senador, em 2021, o então presidente Jair Bolsonaro sancionou o pacote de leis em defesa do Estado Democrático de Direito. E esse pacote de leis que foi inserido no Código Penal prevê que é crime a mera tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito com emprego de violência ou grave ameaça, impedindo ou restringindo o exercício de poderes constitucionais. Está previsto lá no Código Penal que a mera tentativa de golpe já se enquadra dentro dessa lei. Isso é o que diz também, são o que dizem os juristas. O senhor concorda? Quer dizer, isso está previsto na lei. Então, não se caracteriza a tentativa de golpe, tudo que foi apurado pela Polícia Federal até agora, ou não? Eu concordo, Pedro. Boa tarde. Eu concordo. Cadê a tentativa, Pedro? Aonde foi disparado um tiro? Foi simplesmente mais ideias condenáveis, reprováveis, se forem comprovadas. Mas cadê a tentativa? Cadê o documento assinado da minuta do golpe? Cadê o áudio falando? Exército, vá para a rua. Cadê a ordem para o Garnier? Coloca os tanques na rua. Pelo contrário, Pedro. Pelo contrário. Olha aqui. Áudios reclamando das quatro linhas. O presidente, vocês sabem, seu mantra para ele. Quatro linhas, respeita quatro linhas, não vou sair das quatro linhas. Tentativas frustradas dos encontros desses militares com o presidente. Tanto que eles só conseguiam acessar a maior no CID. Por uma questão, inclusive, eu acredito, por corporativismo. Vídeo da reunião ministerial, eu não vou repetir as palavras do Bolsonaro, que são pesadas, mas ele disse o seguinte, simplesmente, para o ministro da defesa dele. Pedro, não é providência de força, não, caramba. O caramba, vocês sabem o que é. Não é dar tiro, Paulo Sérgio. Não é botar tropa na rua. Não é tocar fogo aí. Não é isso. Porcaria. Porcaria, também, vocês sabem o que é. Por último, a não provocação, ele não fez nada. Então, em torno dele, se meus assessores aqui aloprarem, falam assim, senador, olha aqui, esse projeto é revolucionário para prender os ministros do Supremo Tribunal Federal. Má ideia? Me levaram ao conhecimento? Eu não assinei nada e eu sou condenado? Não. Ele não agiu. Ele, né? De novo, pode ter tido, Pedro, cogitação e preparação. Agora, execução e consumação não houve. Então, presidente, nós precisamos celebrá-lo como o homem democrata, que mesmo perdendo por pouco, não tomou nenhuma atitude, né? Lembre-se, para finalizar, Pedro, do episódio do Janot. Janot entrou armado no Supremo, se não me falha a memória, para matar a Gilman Mendes, está no livro dele. No final, ele falou, não, não vou atirar. E não foi condenado a nada, porque ele desistiu. Então, ainda que todo o entorno que tivesse ideias mirabolantes, de golpe, de urna, disso, daquilo, o presidente agiu como um democrata, respeitou as eleições, saiu do Brasil porque a dor dele era muito grande, pelo que nós acreditamos que esse atual governo representa de retrocesso para o Brasil. e ele, sim, respeitou a Constituição conforme o artigo 78, protegeu a Constituição Federal.